Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, pra quem não conhece, eu sou o Ful E hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo de como fazer o time de DOT pra early game atualizado Muita gente pediu na live, muita gente tem dúvida com o time E hoje eu vim trazer o passo a passo aí pra vocês Antes de começar o vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal se você não é inscrito E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? E queria convidar vocês do YouTube a seguir a gente na nossa live Twitch.tv.com, é nosso canal de lives, ok? Todos os dias, depois do almoço, nós estamos lá trocando ideia e tirando dúvidas também Ful, como é que faz pra fazer esse time de DOT? Eu sou ele game, eu não consigo fazer E esse time de DOT é muito simples, muito fácil Ele é farmável, né? Ele é bem simples de conseguir os móveis, né? Tem a Franzinha, o 7, que é o segundo awakening, tem que ter o segundo awakening dele As Dríade e a fadinha, a Shannon de fogo, né? Que é a Tatu, ok? A Tatu, você consegue aqui, ó Você vem em Portal Dimensão, level 50 Você já consegue bem em L-Game, você consegue fazer ela aqui, ok? O Indelune aqui, ó Já consegue no nível 3, nível 2, você consegue fazer a Tatu E aqui, você consegue também fazer o 7, o Sat-7 Do jeito que vocês querem falar Vocês conseguem fazer aí O ceifador de fogo, tá bom? Tem que fazer aqui nessas masmorras Você faz ele aí, segundo awakening, né? Desperta Tem que estar despertado, não precisa estar full skill Full skill é bom, mas não precisa estar full skill, tá? Não precisa esquentar a cabeça A Franzinha vocês conseguem aqui, ó, na lojinha A Franzinha vocês conseguem com a moeda antiga Bem simples, bem fácil de fazer ela Tá, os pedaços aqui, junta E as Drids, duas Drids, você vai precisar Você consegue na fusão Onde é que é a fusão? É aqui, ó A fusão Tá, esse rico de fusão Você vai fazer duas Drids E colocar pelo menos nível 35 Eu levo 40, mas safe aí, nível 40 As minhas do 35 e faz, tá? Vou mostrar aqui na conta do Cabralzada Um salve pro Cabralzada E vou mostrar pra vocês os Totem Dessa conta Tá vendo, é bem ele game Tá vendo, ó O Pedra Guardiã Nível 7 O de Ataque, o de HP O de Speed Tá bem, nível baixo O ideal, tá? O ideal é todos os Totens Tá, nível 10, nível 11 Mas não é obrigatório, tá? Dá pra fazer com o Totem assim mesmo Nível 7, nível 8 Dá pra fazer ainda Tá, mas vai demandar mais runas, ok? Então vamos lá, então Vou mostrar pra vocês O time E a sincroninha Agora Beleza? Aqui é o 7 Né? Eu falei pra vocês O ceifador Bem simples de conseguir, tá? Não é difícil Conseguir ele Vai tá de Swift Pode ser de Swift Ou Violet A média de Speed Tá? A média de Speed É no mínimo 90 Tá bom? De Speed bônus Speed HP HP A Tatu No máximo 65 de Speed No máximo Média ali De 50 60 de Speed Beleza? Tá de Quebrado Will Tem que tá de 2,7 Will Tá importantíssimo Tá com 2,7 Will aqui Ok? Tá de Speed HP HP Pode ser HP 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 Ok? Pode ser de Fight Também Tá bom? Will Will Fight É interessante Pra aumentar mais o dano As Drids Pode ser Full Quebrado Não é obrigatório Tá com o set Completo Ok? Mas eu coloquei ela aqui De Despair Tá? De Speed Death Precisão Precisão aqui Da Drids É importante Aqui na Tatu Também no set É interessante Ter pelo menos 50% De precisão Nas Drids Pelo menos 80% Aqui ó A média de Speed Delas É de 85 Tá? 80% 85% De Speed Média Pode ser Set Quebrado Swift Ou Violet Ok? Speed HP Precisão Nas 6 As duas Precisão Nas 6 E a Franzinha A Franzinha Geralmente A Franzinha E o Set São os primeiros A jogar Ok? Então ali no mínimo Também 90% de Speed Nela De preferência De Valet E um Set Shield Tá? Você pode colocar um Set Shield Ou na Franzinha Ou nas Drids Um só Já tá ótimo Pra ficar mais safe Já tá de Speed HP HP Esse status aqui Franzinha E o Sat É os mais difíceis De runar Porque eles precisam De pelo menos 90% de Speed 95% de Speed Aí Pra sempre Startar Ali já começar Dando Buff E mais Dot As Drids Depois Tá? E Por último Sempre Por último A Tatu Pra explodir Os Dot Pra terceira Skill Essa é a Cicronia Essa é o Status Tá? Não É obrigatório Ter Varnet Ok? É bom ter Varnet Na Franzinha Mas não é obrigatório Ok? Aqui vocês já Estão vendo O que estão fazendo Bele? Eu vou mostrar Aqui pra vocês Finalizar aqui Vou mostrar Pra vocês Agora o time Na prática Franzinha Mesma runa Mesma status 7 As duas Drids Pode colocar Nessa ordem É importante Ter artefatos Tá gente? Artefato de HP Ajuda muito Tá gente? Artefato de HP Mais 9 Mais 12 Ajuda muito Pra ter mais sustain Mais HP Nos seus personagens Ok? Tatuzinho Mesma coisa Mesmo time Que eu falei Só dá play Tá? A média Desse time Ele é safe E a média Desse time É de 1 minuto e 10 Até ali 1 minuto e 40 1 minuto e 50 Às vezes dá uma derpada Mas é bem de boa Essa é a sincronia A ordem do set É importante Ele tá Primeiro que é Tattoo Tá? Importante também Ele tá com bastante speed Que ajuda muito Ele dá mais dot Dá tudo Ajuda tudo Ele é bem interessante A Tattoo Pode colocar aí Um 50 de speed 45 de speed Que a Tattoo Já funciona Double wheel Tá? Importante Ela não pode Tomar congelamento Que atrasa muito Se ela for congelada Vai atrasar a run Então por isso Que eu coloquei 2 set Wheel, né? Já ajuda Fica safe ali Bem tranquilo As Drill Não é obrigatório Tá? Full skill Tá? As Drill Não é obrigatório Se você quiser Ir pra aumentar Né? O tempo Diminuir o tempo As Drill É A Tattoo É interessante Você colocar Full skill Tá? Mas o único Que precisa aqui Full skill É franzinha Obrigatório O resto ali Pode ser sem skill up Mesmo E já funciona Ok? É o boss Foco o boss Tá aqui ó Clica aqui Batalha do chefe Masmoa Chefe 1 Aí já vai focar aí Full direto Miniboss Tá? Tá vendo que é importante Ter dot Ela explodiu Sem dot nenhum Deu quase nada De dano No boss Isso era importante Ok? Mas agora O boss Já vai falecer Já ó O bom das Drill Que as Drill Tira Tira a barra Do boss Deixa mais safe Ainda E é bem tranquilo Quanto é Early Game Tá com 1 minuto e meio 1 minuto e 40 Dá pra diminuir Opa Essa runa foi boa Dá pra diminuir Ok? Esse é o Esse é o time Aconselhável Pra Early Game O cara que tá começando É o meta Tem gente que faz Até o Fortaleza Deixa eu ver se dá pra fazer O Fortaleza com ele Eu acho que dá pra fazer O Fortaleza com ele Também Beleza Vamos lá Vou testar aqui Tem gente que faz Até o Fortaleza Com ele Tá? E é bem tranquilo Porque o boss É de vento Né? Tem pouco Agarrapeia E é bem tranquilão Bem de boa mesmo Qualquer dúvida Sobre esse time Pode me chamar Na live No meu Instagram Também Que eu vou tá Tirando dúvida Beleza? Então aqui ó Ó Explosão Tchacabum Foco o Miniboy Sempre focando o Miniboy No boss Também foca o boss Ok? Tem de boinas Ó O interessante Que os totens Como vocês podem ver Ali Não tá nível 10 11 Tipo É bem tranquilo Chat É claro Que o recomendado Né? Sempre eu recomendo Deixar os totens Todos os totens Pelo menos ali Nível 12 Nível 13 Pra começar a fazer O B12 Tá? O recomendado Tá gente? Tem pra você Ah Que nível tem que ter os totens Ó Recomendado é nível 12 Nível 13 Pra começar a fazer O B12 Mas não é obrigatório Né? Não é obrigatório Dá pra você suprir Com as urnas Que é o boss Agora de fortaleza Aqui já dá pra você Pegar aí Um pouco de artefato Né? Não priorizar Tá? Early game Não precisa focar No B10 De fortaleza Tá? Porque Não é obrigatório Beleza? Mas já dá pra você fazer Beleza? A Fran também morre Às vezes Com o TST Tá? Super normal Super normal mesmo Aqui vai dar um dotzinho Agora Limba Mais um dot Limba Finalizou Finalizar agora GG WP Aqui era só Aumentar também Mais o HP Dos monstros Tem runa Mais 12 Artefato Mais 12 Coloca tudo Mais 15 Que fica mais safe Mas dá pra fazer Com esse time O B9 B10 Também Com esse status Ok? É isso galera Espero ter gostado Do time safe Tanto para o gigante B12 Tanto para a fortaleza B10 Atualizado Ok? Qualquer dúvida Sobre o time Pode deixar nos comentários Ok? Tamo junto É nóis Fique com Deus Falou I'm Fique com Deus Falou Obrigado.